Bem amigos da rede YouTube, galerinha xinguilinguezeira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me dê essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois isso é muito importante, e não custa nada a vocês. Sem mais delongas, bora pro review! Siga-me os bons! Então, xinguilinguezeiros, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje é uma chave que atraca a bateria 12V da marca chinesa Wosai. Se alguém tiver interesse em adquirir esse produto, vai ter um link disponível para compra. Vai estar fixada no primeiro comentário. E quando vocês adquirirem esse produto, ele vai vir exatamente assim. Dentro de uma embalagem original, no caso uma caixinha de papelão, e dentro dela, a ferramenta e todos os seus acessórios vão estar bem protegidos e bem acondicionados. E junto com a chave catraca, temos o seu carregador bivolt automático, uma bateria de 2A, o encaixe tipo cluster, e 4 soquetes, que não são de impacto, nas medidas 12, 13, 14 e 17mm. O encaixe deles é de 3 oitavos. E a ferramenta e os seus acessórios vêm bem protegidos. Na parte de cima, a gente tem uma espuma bem grossa. E na parte de baixo, temos uma espuma com molde, no caso o encaixe da ferramenta e de todos os seus acessórios. Estilo a asa para transporte que a Bosch tem. Aqui temos o seu guia manual. Esse sim, sem brincadeira alguma, não presta para nada. Pois ele é aquele guia manual tipo padrão. Pois ele acaba servindo para um monte de ferramentas. Menos para que ele está acompanhando. Se a gente reparar aqui na capa do guia manual, ele está indicando para todas as ferramentas que ele serve. Ou seja, passa bem longe de servir para essa chave catraca. Ou seja, tem coisas que só a China faz para você. Agora vamos falar do seu carregador, que é aquele por plug, ou seja, o mais econômico possível. Eu não achei em local algum a informação de saída de carga dele. Então eu tive que pôr ele na minha descarga eletrônica, e o resultado foi 400mA. Ou seja, não é nem 0,5A. No caso, é um carregador mega lento. Se a bateria realmente for 2A, levaria algo em torno de 4 horas e meia para efetuar a carga completa. E aproveitando a deixa da bateria, também tem um monte de divergências. Na bateria está estampado que é 2A, lá no site, no AliExpress, está dizendo que é 1,5A. E no meu teste padrão aqui do canal, no caso na descarga eletrônica, bateu 1,4A. Ou seja, está próximo do que o site está falando. Então carregador de 400mA versus bateria de 1,4A, algo em torno de 3 horas a recarga. O torque máximo discriminado pela fábrica é 45N. Mas sendo bem sincero a vocês, não tem nem a metade do que isso. Mas assista, onde é que tu tirou essa informação? Pessoal, eu fiz uma vasta pesquisa. Assisti um monte de vídeos dela no YouTube, também consultei um monte de profissionais da área, e todos eles me deram a mesma resposta, que ela não tem esse torque. Pois se vocês pegarem os modelos de entrada da linha pneumática, eles têm mais ou menos isso, 20, 25N no máximo. Então é mais ou menos isso que ela tem. E outra coisa que a gente também pode se basear é que as chaves de impacto angulares têm mais ou menos 40, 50N. E no caso essas chaves de impacto angulares são bem mais fortes do que ela. E apesar das divergências nos dados técnicos, eles até que não fogem muito do que essa categoria entrega por aí. E lembrando que esse produto é de entrada, no caso um projeto econômico, aliás, talvez o mais econômico possível. E esse produto está sendo vendido hoje no site do AliExpress por R$317,00, já com frete incluso. Mas olhando o cenário atual de hoje, sabemos que a chance de ser taxado é bem grande. E agora falando sobre garantia e assistência técnica. E é lógico e obviamente que aqui no Brasil não tem nenhuma. Porém lá no site do AliExpress, eles estão prometendo um ano de garantia. Agora se essa garantia vai funcionar aqui dentro do Brasil ou não, só Deus sabe. E mais uma divergência que a gente tem, ou no caso um reforço em uma que eu já falei, é sobre as células da bateria dela. Eu abri a bateria dela, que é padrão aqui no canal, e nas células estão dizendo que é 2A. Porém, como eu falei anteriormente, no teste bateu 1.4. Ou seja, a descrição está um pouco mentirosa, não é só a divergência também. E só para a gente entender um pouquinho o que é esse produto. Pessoal, esse produto aqui é literalmente o nome dela. É uma chave catraca elétrica ou a bateria. Pois se a gente conferir o movimento aqui na frente, é igualzinho àquele que a gente faz com a mão. Porém aqui o movimento é feito por um motor. E também a gente não pode confundir chave catraca bateria com chave de impacto angular. Elas são bem parecidas, mas parecido não é igual. Pois a chave de impacto angular é muito mais forte. E eu consultei alguns profissionais da área, que usam bastante esse tipo de ferramenta. E que além de amigos, também fazem parte da comunidade aqui do canal. E o que eles me passaram foi o seguinte. Esse tipo de produto aqui não é indicado para inicializar um trabalho ou para terminar. Pelo menos na maioria dos casos. A gente tem que fazer um dimensionamento de uso e avaliar o uso a cada uso. Mas no geral é mais ou menos essa regra. A gente não pode usar ela como alavanca manual, de jeito algum, pois vai danificar a cabeça da ferramenta. E também não devemos usar ela para quebrar o torque inicial do parafuso ou porca. A gente vai soltar com alguma chave manual e aí sim fazer a remoção final com ela. E o aperto é a mesma coisa. A gente vai encostar o parafuso ou porca e aí sim dar o aperto final com uma chave manual mais forte. E lembrando que esse tipo de produto aqui também é super indicado para locais de difícil acesso, lugares mais confinados, coisa do tipo. Ou seja, onde a gente não conseguir entrar com uma chave manual muito grande ou com uma chave de impacto convencional, a gente entra com ela. E além de poder ser usada com soquetes, se a gente tiver o adaptador de bit, podemos usar ela na parte de parafusos Fendo Phillips, torques, etc. E tanto essa versão a bateria quanto a versão pneumática, o foco delas não é ter um torque alto. Geralmente no que eu estou falando. É uma ferramenta que está mais para auxiliar, para agilizar do que qualquer outra coisa. Aqui está a chave catraca, ela não tem sistema de rolagem, porém o encaixe quadrado acaba dando esse auxílio. Aqui temos a etiqueta principal do produto, que eu sei que vocês gostam de ficar namorando. Dá para observar aqui que o RPM dela é bem baixo. E isso é proposital, pois a gente tem um monte de parafuso que não pode ser tirado ou colocado com RPM alto, pois acaba estragando ou o parafuso ou a peça. Aqui o encaixezinho padrão 3 oitavos, uma etiquetinha padrão da marca, o Ossai Power Tools. E ali embaixo em mandarim está escrito, se inscreva no canal e deixe um like aqui para o Assis. Aqui o logo com a tecnologia da bateria, Litium. Aqui está dizendo que a bateria é da linha Power Shady, ou seja, a gente pode compartilhar essa bateria com outras ferramentas da marca. A empunhadura principal é emborrachada. E aqui temos o seu gatilho bem pequenininho. LED indicador de nível de carga no corpo dela. E bem aqui na frente, uma luz LED bem pequenininha. Vamos escutar o ronco do motor do bicho. E uma coisa que eu acabei não gostando nela, foi que a gente não tem controle de velocidade, nem velocidade variável, no caso controlando pelo gatilho. Clicou no gatilho, ela já dispara a rotação máxima. Aqui tem o botão onde a gente faz a seleção, no caso a troca do sentido do motor, horário ou anti-horário. Aperto ou desaperto. E essa parte preta aqui é toda metálica. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu disse lá no início do vídeo. Que essa catraca aqui simula perfeitamente o movimento que a gente faz com a catraca manual. Prestem atenção no movimento dessa peça aqui. É dos dois lados. E tem mais alguns detalhes que vale a pena frisar. Primeiramente é o seu desenho, que é praticamente inexistente. E eu até vou fazer uma comparação um pouco injusta, pois vou usar alguns exemplos de categoria acima. Que é a chave catraca da Makita e da Dewalt. Se a gente reparar nesses dois modelos, tem um desenho super bonito, que favorece totalmente a ergonomia. Se a gente olhar a empunhadura delas, é bem semelhante a de uma parafusadeira. Já aqui não temos desenho algum. O corpo é roliço. E obviamente Makita e Dewalt são outro nível. A gente está falando de duas marcas premium versus uma marca de entrada. Que está visando preço e não qualidade. Já na Makita e Dewalt ao contrário. Estão visando qualidade e não preço. Também sente falta do botão trava de segurança. Evita que o gatilho dispare acidentalmente, principalmente na hora do transporte. Aqui temos um soquete que acompanha o produto. Que é do tipo comum. E acaba denunciando que a máquina é de baixo torque. Ou para serviços bem mais leves. Esse aqui é um soquete de impacto. Esse aqui é dos meus. Mas por fim é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que o vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta, deixe nos comentários. E também não se esqueçam de checar os links na descrição do vídeo. E falando sobre conclusões ou primeiras impressões de uso. Não tenho muito o que comentar sobre o produto. É a primeira vez que eu tenho um desses em mãos. E a única coisa que eu tenho para dizer a vocês. É que ele cumpre com o que promete. É uma ferramenta boa, barata e funcional. Então a partir de agora. A decisão final fica por conta de vocês. E agora é só vocês avaliarem. Tudo que ela tem de bom e de ruim. Pois aqui nos meus vídeos. Ninguém compra nada no escuro. Pois a minha real intenção. É que vocês façam uma compra informada. E é aquilo que eu sempre digo no final dos vídeos. Não é um teste laboratório. Muito menos um teste final. É apenas um vídeo bem intencionado. Com o foco de ajudar vocês a comprar a ferramenta certa. Reforçando a mendigagem. Não se esqueçam do like, do comentário e da inscrição. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.